Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robinson. Hoje eu vou mostrar como conseguir uma arma. Como eu já estou no level bem alto, como você pode ver aqui, no level 25, eu vou estar com um micro melhor daqui umas duas semanas e o vídeo vai estar com melhor qualidade. Se der uma travadinha, não se preocupe que em breve os vídeos vão ter mais uma travadinha. Então assim, como eu estou no level 25, então praticamente agora estou em 2019, o level máximo que você consegue ter Warframe é 27. Então eu vou mostrar aqui. Para quem está jogando e não sabe muito bem quais são as armas que eu já vou pôr, então você vem aqui, estou aqui na navegação, beleza? Você vem aqui no codex, está vendo? Lá embaixo você tem um arsenal, os itens. Você vem aqui no codex, que é do lado. Tipo uma biblioteca do Warframe, está vendo o codex? Aqui, você vai ter suas jornadas, aqui eu já fiz todas as jornadas, vai ter o universo, o geralzão. Se você pegar aqui em mods, ele vai sempre marcar o que você tem, está em destaque. O que você não tiver, peraí, o que você não tiver, peraí, o que eu não tenho? O que você não tiver, aqui está vendo? Vai estar em preto, está vendo? Então são esses mods aqui, vamos pegar mods de arma branca, está vendo? Então você vem aqui, só arma branca, beleza? Então você vai ter, está vendo? Tem alguns mods que eu ainda não tenho, então tem ainda bastante coisa. Então o que eu vou mostrar para vocês? Aqui, está vendo? Armas, está vendo? Então são todos esses símbolos aqui, está vendo? Parece tipo um trevo, eu acho que parece um trevozinho, entendeu? As armas que eu já fiz, então eu vou lá para baixo na última line, que eu vou mostrar aqui, está vendo? Isso aqui é o que eu não fiz ainda, está vendo? Daqui para baixo eu não fiz, tá? Então no vídeo agora eu vou mostrar como eu consegui essa arma, a meter. Só que aí essa arma, a meter, é lógico, depois dá preferência para as armas, já que você está fazendo no comecinho do jogo, mas essa aqui, como eu estou bem avançado, então eu estou já pegando umas armas que não tem no jogo, eu tenho que ficar meio que procurando onde faz, né? Então eu procurei na internet e foi difícil achar, achei um vídeo gringo, mas o cara não explicou muito bem. Então assim, a meter, tá? Para você fazer a pantera que é essa aqui, você vai precisar de uma meter, tá? Então eu vou ensinar você a como farmar, aonde farmar meter e automaticamente depois você vai fazer essa aqui, essa pantera, beleza? Então eu vou vir aqui, para não ficar muito extenso, eu já consegui, tá? Eu consegui hoje a última parte dela, então eu vou vir aqui, vou escrever meter, está vendo? Meter, ok? Então na meter você precisa de um cano, está vendo? Uma lâmina, um cabo, né? E um, isso aqui, está vendo? São quatro partes, tá? E o diagrama. Então você vai ter que farmar cinco partes, né? Então o diagrama e mais as partes das armas, beleza? Se eu vim aqui, vou escrever, vou dar o ESC, equipamentos, está vendo? Inventário, eu venho aqui procurar, vou escrever meter, tá? Então ó, eu tenho o que? Um diagrama, dois cabos, está vendo? Dois cano, um chassis e uma lâmina, beleza? Então aqui ó, foram nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze tentativas eu fiz, tá? Eu fiz em sequência. Eu só não gravei antes que senão ia demorar muito tempo, então foram quinze tentativas para conseguir fazer ela. Ah! Um detalhezinho também importante, quer ver ó, vou escrever meter aqui ó, meter. Para fazer a pantera, está vendo? E depois que eu upo primeiro, né? Essa daqui, eu vou deixar no level trinta. Aí quando eu fizer a pantera, eu vou, já tenho essa arminha aqui, está vendo ó, e o koa aqui. E ele vai usar uma dessas e a meter, entendeu? Aí você perde essas duas armas aqui, entendeu? Então você upa ela, para dar maestria e depois você faz a pantera. Então vou mostrar aqui aonde farmar a meter, beleza? Eu vou deixar em solo aqui, ESC, né? Vou deixar em solo, fica mais fácil, tá? Vou aqui em navegação. Então é em Ceres, se não me engano. Ceres, está vendo? Planeta Ceres, beleza? Está aqui ó. Quem não liberou vai ter que liberar, né? Então está aqui a terra, estamos aqui em Ceres, né? Beleza? Então é uma missão de assassinato, é o chefe aqui, está vendo? Você vai matar aqui ó, EXTA, beleza? É tranquilo, porque o nível dele é quatorze e dezesseis, está vendo? Então você pode, se estiver muito fraco, você vai com um time aí, um grupo, para dar uma ajudadinha. Beleza? Então vamos lá. E eu, puta, foram, foram bastante tentativas, essa aqui. E assim, eu estou procurando agora fazer os itens que faltam, né? Que são poucos, né? Então fica difícil achar. Então essa dificuldade aqui, eu estou tentando passar para vocês aí os lugares mais fáceis para achar, né? Vamos lá, apertar ESC aqui, pular. Vou aqui com a minha cachorrinha. Estou com as minhas cachorrinhas aqui. Estou com as duas? Ah, estou com as duas aqui. Meus cavate. Contou o Johnny Cora, a Cora tem uma magia que ela vai prender os bichos, entendeu? E fica mais fácil. Espero que o vídeo não trabe muito, né? Não tem muita animação aqui, né? Então... Não tem muita animação aqui, né? Então... Não tem mais uma maniazinha aqui. Eu estou pegando uma outra pata de vídeo. E a minha pata de vídeo, que é uma... Seiscentos e cinquenta TI, ela não está... Aguentando o tranco mais. Não é dois mega ela entrando ou não? Assim, ela aguenta o tempo para jogar, mas... Ela não aguenta o tranco de... E gravar e jogar ao mesmo tempo, né? Então, para poder fazer live, gravar, tudo... Estou precisando de uma plaquinha. O que é melhor? Não. Chega ali, ó. Contou de Cora, até que é mais fácil, fácil. É só um pouco chato quando ele demora um pouco, tá... Então é esse camarada que a gente tem que matar, né? Então aqui eu já faço o que? Eu já solto minha teia. Cora é fácil. Tendo ele, né? Tem uma luta ali pra matar. Só uma pancada aqui nesse aqui. Sabe que ela polui um pouquinho? Porque ela é de explosão. Um pouco mais longe aqui, vai não atrapalhar o vídeo. Então é o seguinte, matando esse aqui, né? Esse aqui é um pouco mais chato. Esse aqui ele vai, joga lá, aí você prende ele. Você vai nos juntar. Uma outra forma. Esperar ali as animação. Tem um fala-fala aí que... Como que meus cachorrinhos atrapalham os caras lá, aí? A bunda dele. Duas cachorras pra encher o saco do cabra, meu. O cara não tem condições de perder nada ali, ó. Pronto. Eu matei ele, né? Aí, no final, pode ver que ainda não tem, tá vendo? Quando eu extrair, vamos ver o que ele vai me dar aqui. Se é cabo, se eu... Vamos ver o que ele vai me dar aqui. Tem aqui também, né? Se quiser farmar. Espero que não esteja travando muito o vídeo aí, gente. Porque... O Maker tá meio que já copiando. E eu deixei assim, tudo com proporção mínima. Tá tudo... Baixo. Qualidade. Mas eu acho que os próximos vídeos vão ficar melhor. Opa. Ui, eu vim. Ah, aqui embaixo. Mas você vê a volta com cada vez. Só é um pouco longe desse lugar aqui, né? Espero que não esteja muita travadeira na imagem. Mas quando eu for subir o vídeo amanhã... Aí eu vou ver se... Vamos ver o que vai vir na extração aqui que vai vir, tá? Ahn... Tá vendo? Ah, ainda bem essa aqui. Esqueci também. Vem esse outro diagrama, tá vendo? Twin Gremlins. Ahn... Também tem esses dois. São três armas, então. O que você pode fazer? E além de tudo, você pode dropar aqui o chassi, tá vendo? Do Frost e tal. Legal. Então é o seguinte, gente. Pode dropar o cabo, né? Tem a Twin Gremlins também. Beleza. Então estão no vídeozinho aqui. Pra quem... Eu tinha esquecido desse detalhe, né? Então você pode usar todos os diagramas, né? Então pode vir essa Twin. Vou até marcar aqui, ó. Twin. Twin. Então são três armas em um lugar. Beleza, gente? Ahn... Eu já fiz essa arma aqui, já. Vou vir aqui, ó. Twin. Twin. Daqui de... Twin. Tá vendo, ó. Tá vendo? Já foi masterizado, tá vendo? Então você vai ter a opção também de pegar essa Twin Gremlins. Gremlins. Beleza, gente? Dê seu joinha, seu likezinho aqui. Né? Ah, por favor tá aqui, ó. Deixa eu já fazer a minha meter. Também, né? E vou ver quanto tempo vai. Tá vendo, ó. Já tem as peças lá. Mas é lá que dropa, gente. Pode confiar aí, tá? Vou construir. Tá aí. Vai demorar quanto tempo? 11 horas. Quer dizer... Uma manhã cedo já... Já upo ela aqui. E já depois mando fazer também a Pantera. Deixa no comentário seu joinha. E até mais, gente. Valeu. Até a próxima. Até mais, pessoal. Galera. Tchau.